Música Música Hoje, depois de muito tempo, eu saí pra fazer exercício cedo, ó E esse motor ligado aí, parceiro? Ai, 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 não me morde não Vem cá, dá oi pro pessoal, olha como ele tá grande Eu não entendi o que vocês estão fazendo aí embaixo Vamos levantar, né? Antes que ele me morda Hoje eu acordei cedo às 6h30 e fui pro CrossFit R7 Pra mim é uma grande vitória, porque eu tô com o sono todo desregulado Então acordar às 6h30 e R7 tá fazendo exercício é um sonho Olha, eu sei que nem todo mundo gosta de CrossFit Mas o CrossFit me obriga a fazer duas coisas Que é manter o cardio em dia Porque todo dia tem alguma coisa lá que me faz perceber que meu cardio é horrível Que aí eu quase morro, boto o pulmão pra fora Mas tá funcionando E outra coisa que me obriga a fazer é ser social É conversar com pessoas Porque lá o treino é sempre em dupla Então hoje eu fiz um amigo Tipo assim, eu nem lembro o nome dele, mas... Amigo do CrossFit, muito obrigado pelo treino de hoje Foi legal E aí Rogério, tudo bom? Você tá ansioso pra comer? Você tá aqui esperando? Ele tá aqui na posição já Assim, ó Galera, eu tô pronto pra comer Galera, que hora que eu como? Que hora eu posso comer ele? Posso comer já? Eu posso comer? O que você acha? Pode comer já? Ei, ei Não morde seu irmão não, criança Não, pode morder ninguém Nada de morder Nada de morder Não é porque você é um lobo selvagem Que você vai sair mordendo as pessoas, não Ah, lá vai ele, ó Quero morder o outro Por que você quer morder todo mundo, filho? Por que? Não morde seu irmão, cara Você, ei Foge Ei, solta ele Olha o tamanho que tá essa criança já Ele era desse tamanhinho assim, ó Pegava ele Eita, caramba, tá pesado Nossa, que peso Olha isso Olha o tamanho que tá Você tá vendo o tamanho que esse cachorro é, tá? Meu Deus do céu Como é que você cresceu tanto assim, Sasuke? Quando foi que isso aconteceu? Olha o tamanhinho do Itachi Olha o tamanhinho dele Tudo bem, ele tá grande, mas Comparado ao sapo Ei Foi lá, ó Ficar em segurança Longe dos perigos Caninos Ei Chega Ei Eu sei que você quer morder seu irmão Mas não pode Esse é um vlog sobre Meu dia Mas pra gente conversar sobre Intensidade, cara Intensidade Esse Ai Que cocada da porra, bicho Toma cuidado Velho, esses bichos ainda vão me falir Do tanto que eles comem Nossa É bizarro Do tanto que eles comem Vamos lá De ração Eu tô tendo que colocar a comida dos gatos no alto Porque o Sasuke tá maluco Ele vê a comida deles E aí ele sobe em cima Essa mesa que tá a câmera em cima Era a mesa onde eu tava colocando a ração deles Pro Sasuke não comer Só que ele cresceu Agora ele consegue deitar em cima da mesa e chegar na comida deles E hoje é dia de você comer Sashê viu Itachi Você mesmo vai comer Sashê Você quer Sashê? Quer Sashê? Quer? Vem cá então Vem cá Se ele alcançasse ele ia estar aqui em cima agora Minha sorte é que ele ainda não alcança Deixa eu buscar o Rogério Porque ele não ouve Vem minha criança Gordinho Olha como ele tá gordo Gente Ó Grande e gordo Vem cá Rogério Calma Sasuke Vai chegar o momento de você comer a sua comida Calma Calma Vamos lá Sasuke Vem 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 comer Aí não Aqui ó Vambora Vem cá Vamo lá Minha vontade era treinar ele na sala Tô tentando ensinar eles a comerem separados Sem que isso seja um problema Porque o Sasuke quer comer a comida deles O Itachi quer comer a comida do Sasuke Isso tá criando muito muito problema entre eles Então assim eu consigo fazer vocês viverem em paz Sasuke Lay down Good boy Ele aprendeu a deitar agora Aprendeu a dar patinha Ele ainda erra bastante coisa Mas é porque ele é bem filhote né Sasuke ainda não tá com dois meses Não ele fez dois meses e meio agora Sasuke Paul Good boy Sasuke Right Good boy Sasuke Take it Caminha Caminha Eita Engasgou com a ração Já caiu Já foi A ração foi pro lugar errado Caminha Deixa eu mostrar um negócio pra vocês Isso aqui é uma das coisas que eu acho mais legal Sasuke No Take it Eu falei que esse vlog ele é sobre intensidade E é verdade O que acontece Existe uma expressão chamada Try Hard E geralmente quem usa isso é o pessoal que joga Sei lá LOL e outras coisas É geralmente quando a pessoa tá tentando demais Sabe A gente tem uma expressão pra isso também Em português Que é Ah tá se esforçando demais Tá tentando demais Tá Sei lá Algo do tipo Isso geralmente é visto como uma coisa ruim Quando na verdade não é Por exemplo A gente Desde pequeno A gente é muito podado A não tentar tanto assim Se você pensar direitinho Lembrar aí da sua memória Você vai lembrar de um momento Onde você era uma criança Correndo loucamente Pra poder chegar em algum lugar E esse lugar não era um lugar super importante Era tipo assim Sei lá Seu pai te chamou E aí você saiu correndo Desesperadamente na direção dele Ou sua mãe Como eu no meu caso Que meu pai Sei lá Nunca Entendeu E aí aos poucos foram falando pra você Assim Olha não Não precisa correr não Vem com calma Não Vem tranquilo Não precisa correr não E isso foi em tudo Sabe Tipo assim Eu tenho bem uma referência disso Que foi quando eu comecei a treinar Eu ouvi de algumas pessoas Assim Nossa mas pra que você vai todo dia Ah O que você quer agora Você quer ser um bodybuilder Você quer ser Eu ouvi exatamente essa frase Você quer ser o Schwarzenegger Só que o Schwarzenegger Tinha Tinha E assim Isso poderia ter sido uma coisa Que me desmotivou a fazer A treinar sabe E com várias outras coisas A gente é meio podado Não demonstra que você quer muito uma coisa Sabe Não se esforça demais Só que ao mesmo tempo Que toda vez que você quer fazer uma coisa pessoal Alguém chega pra você e fala Não se esforça demais não Não faz Ao mesmo tempo a gente é ensinado Que a gente tem que se esforçar muito no trabalho Porque assim Você tem que impressionar seu chefe Então você tem que fazer hora extra Então você tem que suar a camisa Você tem que vestir a camisa da empresa Mas aí conta o negócio pra você Não Não Tá demais já Nossa Entende essa diferença? Como é que é bizarro? E eu sou uma pessoa muito tryhard Eu sou uma pessoa muito intensa Assim Em tudo Só que principalmente dentro da minha cabeça Então tipo assim Eu quero muito as coisas Eu tô muito animado Só que eu me sinto meio travado Assim Tipo assim Ah não posso Não posso mostrar que eu tô me dedicando muito pra isso aqui Sabe Não posso me dedicar Não posso me esforçar tanto assim Senão as pessoas vão olhar pra mim E vão pensar assim Nossa mas que tryhard esse menino Não precisa de tanto E qual que é o problema disso? Explica Por que que seria ruim você se dedicar pra caramba Nas coisas que você quer e você gosta E cara Isso é uma coisa que me incomoda muito Nossa Mas muito mesmo Porque as vezes a gente tava se dedicando ao máximo Pra conseguir fazer alguma coisa E aí chega alguém pra gente ficar meio Ah nossa mas pra que tudo isso? Nossa Ou as vezes a pessoa nem fala As vezes a pessoa só fica De graça com a sua cara Porque você tá fazendo o negócio Só que aí você me fala um negócio Quem é que no final das contas Vai ter feito alguma coisa E quem é que vai ter ficado fazendo palhaçada? Então assim Eu acho que compensa pra caramba Você tryhard Ser intenso mesmo Fazer o que você gosta assim De forma visceral Sabe por quê? Tu só tem uma vida cara Tu só vai viver uma vez Depois eu não sei se tem alguma coisa Depois eu não sei se a gente vai reencarnar ou não Eu acho que não Eu acho que a gente vai fazer outras paradas Em outro lugar E aí eu cansei Cansei mesmo assim Cansei real Cansei de ficar fingindo Que eu não quero muito as coisas Fingir que eu não tô louco Pra conseguir fazer alguma coisa E aí tipo várias vezes eu tô lá Caramba assim Louco pra gravar um vídeo Nossa eu quero gravar esse vídeo Eu quero fazer isso E eu fico Ah mas sei lá As pessoas vão ficar meio assim Ai nossa Pode ser que me olhe meio estranho Ah nossa Se eu for gravar esse vídeo em tal lugar Vai ficar um monte de gente me vendo Ai se eu for começar a correr todo dia Daqui a pouco eu não tava falando Não é mas você só corre agora Ai não sei o que Você tem que poder fazer as coisas que você gosta Essas coisas que você As coisas que te fazem viver As coisas que te dão Te dão um tesão de viver Você tem que poder fazer essas coisas Sem ter medo de De as pessoas querem te julgando Porque você Ai nossa Eu não tô falando de Assim Ah meu O que me faz viver É querer Atropelar pessoas Aí você não pode realmente Porque não é permitido pela lei Mas você entendeu muito bem O que eu tô dizendo Se o que você quer fazer Não prejudica ninguém Por que cacete Você tem que ter medo De ser intenso nisso De ser julgindo nisso Sabe De tipo assim Pô Vou aprender a Sei lá Artesanato Eu vou Estudar tudo Vou ler tudo Vou fazer pra caramba E ai vai chegar um abençoado E vai falar assim Nossa Mas agora você só faz isso Só fala de artesanato Ai você fala pra ele assim É isso mesmo Foda-se Faz isso É legítima defesa Entendeu A pessoa Te atacou primeiro Mas também segura a mão Não é pra sair Agredindo as pessoas Assim não Entendeu Então é isso Se alguém vier te encher o saco Porque você tá sendo intenso Essa pessoa aqui é muito morna Manda ela se fuder Ah mas não sei o que Não sei o que Não sei o que Não sei o que lá Pessoas Desculpem A partir de agora Eu sou 100% intensidade Entendeu Trai a rarra de pra cacete Ah não sei o que Não sei o que lá Eu sou louco mesmo Chegou um negócio pra mim aqui É um smartwatch da QCY QCY é parceira aqui do canal Sempre aparece aqui Só que geralmente Eles me mandam fones Me falaram que ia mandar um smartwatch Eu fiquei caramba Nem sabia que eles estavam fazendo smartwatch E aí eu falei Vamos ver Como é que vai ser isso aqui Ele diz ó Que tem 100 modelos de esporte 100 tipo de exercício né Não 100 modos de esporte Desculpa Eu sou Eu sou Analfabeto Tela AMOLED de 1.43 IPX7 E monitoramento de saúde Smart Vamos Como é que abre isso aqui Ah acho que ele sai Ah ele sai inteiro Eu que sou burro Pera aí gente Vamos lá Cuidado com o burro O correio fez o favor De dar uma amassada Aqui né Dá pra ver Ó Dá pra ver aqui Que tá amassada Correio né pessoal Correio Ele abre bonito Não é uma caixa super premium E tal Mas isso é uma coisa Sobre QCY Que eu já falei Eu não sei se eu cheguei A comentar nos vídeos Mas eu acho que eles Economizam nas coisas Que são desnecessárias Pra poder concentrar A qualidade do produto Sabe Os fones que eu tenho deles Eu senti bem isso Olha Parece ser um relógio De boa qualidade Ele é bem pesadinho Ó tem aqui aquele sensor Mais completo Atrás Não sei Eu não entendo nada disso Deixa eu ver o carregador Dele que vem Olha o carregador Agora isso aqui Eu já gostei tá Ele parece Ser por indução Olha Não é aquele que tem Um imãzinho Ele só coloca ele Em cima assim E ele Cachal Tirar esse adesivo Aqui da frente Nossa Mas ele é bonito tá Olha Olha isso aqui Ele é bonito Bonita tela Inclusive Colocar ele no pulso aqui Porque as vezes eu tô falando Que ele é bonito E no pulso Eu não gosto né Mas cara Olha isso aqui Ele é bonitão tá Ele não parece Ser um smartwatch Ah vou colocar em inglês Minhas coisas são tudo em inglês mesmo E vamos embora Tá Tem que escanear o QR code Aqui pra baixar Ué Eu já tenho É no mesmo aplicativo Do fone Cara Isso é muito foda É no mesmo aplicativo Dos fones Você não precisa baixar Um só pro relógio Vamos lá Vamos colocar pra pesquisar Um novo Já achou aqui Que esse é isso Um watch Já foi Apareceu aqui Pareando Já foi Já foi Não Nessa velocidade Aí eu vou colocar aqui Minha altura Tem um 75 Nascimento Pelo que eu tô vendo aqui É um smartwatch Bem simples Não parece ter Grandes funções Assim Elaboradas Mas parece ser Bem responsivo Ó Chegou uma mensagem Pra mim agora Ok Dá pra controlar A música aqui De boa Eu vou usar ele Por uns dias Como eu falei Gostei bastante Do carregador É um smartwatch Bem simples Ele não tem Por exemplo Android Como outros Que eu já tive Então por exemplo Ele não tem diretamente O Spotify nele Como eu tenho um outro Que inclusive Tá perdido Dentro de casa Em algum lugar Que tem Spotify Esse aqui Ele realmente Eu acho que ele vai ser Assim mais pro pessoal Que ah Eu quero um relógio Assim pra ver as notificações Chegar no meu celular Quando eu estiver treinando Quero controlar a música Por aqui E quero contar minhas calorias Contar meus passos Acho que vai ser esse aqui E é de uma forma estilosa Daqui a pouco A gente tem que sair Porque hoje Eu já tenho que levar o Sasuke Pra tomar a segunda dose Da vacina dele Então Tá marcado pra daqui A três horas Duas horas e pouco Eu tô saindo Pra levar ele lá Vocês vão comigo né Vocês não vão me deixar Sozinho fazer isso A gente tá junto aqui ó E falando em tá junto Você já deu like nesse vídeo Você já se inscreveu no canal Porque às vezes você É novo aqui Não se inscreveu ainda Já se inscreveu Se inscreve cara A gente precisa bater 50 mil inscritos Não tem condição Manda pra alguém Enche o saco De todo mundo Que você conhece Fala Olha o canal desse cara aqui Olha só Você pode chegar Pra pessoa e falar assim Nossa olha aqui Como ele é bom E tal Não sei o que Aí se a pessoa não ligar E ela não quiser Você fala assim Mostra um vídeo meu Fala assim A carinha dele De coitado aqui Você não quer Não quer ajudar Essa pessoa a ficar feliz Ajuda ele a ficar feliz Você se inscreve No canal dele ali Confio em você Tá bom Eu confio em você Aí você faz sua parte Mas é mano A gente precisa bater 50 mil inscritos Pra conseguir ganhar Pelo menos um dinheirinho Pra conseguir manter aqui No YouTube Sem precisar Procura de ter que Tá correndo Tempo atrás de dinheiro Pra pagar as contas E aí isso me impede De fazer mais vídeo Aqui pro canal Então assim Eu tô pedindo Pra você ajudar o canal Pro canal ajudar você Parece um bom acordo Aí galera Tá na hora agora De levar esse rapaz aqui Pra gente tomar Uma vacina filho É Vai ter só Só uma picadinha Assim Vai chegar assim E acabou É É assim que ensinam Pra criança Só fazer um Eu lembro da menina Da multidinha de mosquito Como é que o mosquito faz? Mas é isso Sair com ele É uma aventura Agora a gente vai Sair daqui E vai caminhando Porque o Coisa aqui perto A gente chega lá Em uns 15 minutos E falta meia hora Então eu dei um tempo Assim hábil A gente chegar lá Tranquilamente Sem correria Isso é um milagre Eu consegui fazer Tá Meu padrão É chegar atrasado Porque eu saio em cima da hora Pro lugar Tô melhorando Sasuke Vem cá filho Vamo lá Ele não tá acostumado A sair ainda Então ele sempre Respeita ficar dentro de casa É muito legal isso Mas agora eu vou pegar ele no colo E aí não dá pra eu filmar E fazer isso Tá muito grande agora Não consigo segurar ele Mais com a mão só não Chegamos o vet Na frente E chegamos 6 minutos Adiantados Fala pra ele filho A gente chegou cedo Galera A gente chegou cedo A gente é foda Eu queria ter filmado O Sasuke tomando a vacina Ele é muito comportado Tipo As duas vezes que ele veio tomar vacina Ele só fez um barulhinho Tipo Uma reclamaçãozinha E pronto Nada mais Tipo Mas ele tá com 6 quilos A gente pesou ele hoje lá 6 quilos Cara 6 quilos Tá com 6 quilos 6 quilos Vim aqui na padaria Tinha um croissantzinho na chapa E aí eu trouxe o Switch Pra poder ficar jogando Zelda Tô quase passando essa fase Eu vim passar esse boss Mas esse boss é muito difícil Aí eu pausei aqui Porque eu quero terminar de comer E parar pra jogar isso aqui Ainda tô tentando passar do mesmo boss Morri de novo Olha lá Tá difícil Eu sou ruim Eu tava conversando com um amigo meu Sobre esse negócio de intensidade E ele me falou que isso pode ficar mal entendido Sobre um negócio Às vezes as pessoas confundem Intensidade com infantilidade Por quê? Geralmente a gente é muito intenso Quando a gente é criança E depois isso é muito podado Mas ser intenso Não significa ser infantil Ser intenso, por exemplo É você decidir que você vai correr uma maratona E você começa a correr todo dia Acabou Vou fazer isso todo dia Ah não Porque eu não sei o que Parceiro Eu vou tá lá Entendeu? É tipo Isso é intensidade E quando eu falo de intensidade Eu tô falando muito sobre o canal Sobre Às vezes eu fico com vergonha De ser muito tryhard Com o canal E aí eu tô lá fazendo muita coisa E alguém entrar pra mim e falar Ah, mas você já ganha dinheiro com internet e tal E eu falo assim Ah, até ganho Mas ganho naquelas, né? Tipo assim Às vezes E a pessoa fica assim Ah, então por que você tá fazendo tudo isso? Aí eu tenho que ser firme e falar assim Então é porque se eu não fizer isso agora Vou continuar assim pra sempre Intensidade, por exemplo É o Naruto Quando chegava em várias situações Ele falou assim Ah, mas por que você não desiste? Ele virava e falava Porque eu vou ser Hokage Ele não falava assim Ah, porque eu quero ser Hokage Ah, porque não Porque eu vou Pô, você tá machucado Para, não, não Vou continuar Porque eu vou ser Hokage Esse é o negócio Ele é intenso Ele é obstinado O bagulho dele Ele vai fazer E acabou Eu acho que o nome desse vídeo vai ser Um dia na vida de um gamer tryhard Sério? Galera, consegui Consegui vencer o boss Caramba Eu tentei umas 50 vezes pra conseguir Olha o Link aí, ó, boladaço Depois de tentar matar ele 50 vezes não deu certo Agora conseguiu O Link tá bolado Olha só Agora eu tenho mais um coraçãozinho de vida Graças a Deus Olha lá, eram 3 Agora são 4 coraçãozinhos Aí, ó Acho que eu tenho que vir aqui E examinar esse negócio E caraca, é a menina lá Que era apaixonada por ele Ela vai dar o poder de cura pro Link Mas como é que vai funcionar isso? Miphas Grace Olha o poderzinho novo, Tami É isso, senhores Nossa, que preguiça Eu falei sobre intensidade E agora eu vou dormir intensamente Vou dormir com força de vontade Então se você assistiu o vídeo até aqui Vai lá nos comentários E comentar Try Hard Que é pra saber que você assistiu o vídeo até aqui Pra gente deixar quem não assistiu confuso Mas não esquece que se você assistiu o vídeo até aqui Muito provavelmente você vai voltar Então já se inscreve no canal Deixa o seu like Assim eu também entendo que você tá gostando dos vlogs E te recomendo os próximos Combinado? Espero que sim A gente se vê no próximo vídeo Que acontece aqui no nosso canal A qualquer momento Valeu, falou e fui E aí Sasuke Ó, o pessoal tá querendo você Avisa pra eles que hoje a gente vai filmar Que daqui a pouco você vai sair pela primeira vez Pra ir brincar com sua amiga É, sua amiga Belinha Daqui a pouco Se eu sobreviver até lá, é claro Falou Tchau Tchau